Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Foi há mais de dois anos que esta Assembleia pronunciou-se pela primeira vez sobre este diploma do CDS que propõe a criação da Carta dos Direitos de Acesso dos Utentes do Serviço Regional de Saúde. E eu, sobre esta proposta, devo dizer, em primeiro lugar, que há de facto intervenções que eu preferia não fazer. Há intervenções que eu não gosto especialmente de fazer. E, infelizmente, Srs. Deputados, esta é uma delas. Não pelo tema em discussão, até porque teremos oportunidade de tratar disso um pouco mais adiante, mas pela forma como alguns partidos insistem em maltratar a sua iniciativa legislativa. E, Srs. Deputados, eu nem vou falar do que é a prática comum nesta Assembleia. As recomendações, que não recomendam nada. As propostas de planos, que de planos não têm nada. Até a criação de estacionamentos, já discutimos nesta Assembleia. Por isso, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que tem de especial esta iniciativa do CDS é que, de facto, inaugura uma nova forma de usar o Poder Legislativo. É a persistência no erro. Só isso justifica que o CDS queira adaptar à região a já revogada, totalmente ultrapassada, Lei 41-2007. Só isso justifica que o CDS queira que essa carta seja, por exemplo, divulgada num portal da saúde que não existe na Madeira, que só existe em Portugal Continental. E os Srs. Deputados dir-me-ão que todos temos o direito a errar. Terão razão. Que só não erra quem não faz. Têm também razão. O problema, Srs. Deputados, é que já em 2015, a quando da primeira vez que discutimos este diploma, o PSD apontou estas falhas. Apontou as falhas ao CDS. E o que é que fez o proponente? Nada. Zero. Não mudou uma linha da sua proposta, a proposta que hoje volta a apresentar. Aliás, a aversão à mudança por parte do CDS, não é de agora. Porque esta mesma iniciativa que é hoje apresentada, já tinha sido apresentada em 2012. Linha por linha, letra por letra, ao menos a data tiveram a capacidade de mudar. Ainda assim, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pior que o desastre formal que é esta iniciativa legislativa, é o conteúdo e a consequência de uma eventual aprovação deste diploma. Até porque eu relembro às Sras. e aos Srs. Deputados, que depois do erro do CDS, em 2015, o PSD trouxe a esta Assembleia a adaptação da lei que está em vigor, a Lei 15-2014, e trouxe com ela a criação da Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde. E para reavivar a memória dos mais esquecidos, essa proposta foi aprovada com os votos favoráveis de todos os partidos, incluindo o do CDS. Vejo que o Sr. Deputado Lopes da Fonseca está a despedir-se da liderança do CDS. Muito bem. Por isso, Srs. Deputados, a aprovação desta iniciativa do CDS, para além de revelar uma tremenda incoerência, colocaria em causa tudo o que está hoje em vigor. Colocaria em causa o acompanhamento das mulheres grávidas, colocaria em causa o direito de acompanhamento dos utentes do serviço de urgência, o direito de acompanhamento familiar em caso de internamento, colocaria em causa estes e tantos outros direitos que estão em vigor e que não constam da iniciativa do CDS. Foi por isso, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que quando tive a oportunidade de consultar a nossa ordem de trabalhos para esta semana, confesso que tive a esperança que o CDS retirasse esta proposta, como aliás tem feito com tantas outras propostas que tem e que retirou na área da saúde. Infelizmente, não foi esse o caso. Mas, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sobre esta Carta de Direito, e posso dizê-lo felizmente, os madeirenses podem dizer dito e feito. Dito pelo PSD e feito e aprovado por esta Assembleia. Muito obrigado. Obrigado.